Amados irmãos, queridos irmãs, a nossa saudação franciscana de paz e bem. Neste domingo, 16 de agosto de 2020, a Igreja celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora e vai proclamar o Evangelho narrado por São Lucas, capítulo 1, versículo 39, 50 e 6. Ouçamos a proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita estou entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então, Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora é uma das mais antigas da Igreja. No ano 600, já a Igreja Católica festejava este dia de glória de Maria, lembrando também todo o seu sofrimento, toda a sua condição de vida gerada sem pecado, sem a mancha do pecado original, mas merecedora também do sofrimento humano a ponto de ser conduzida por Deus e agraciada a uma vida celeste, uma vida imortal. Maria chegou ao seu fim terreno, agraciada por todos ou agraciada por Deus e reconhecida por todos como aquela que geradora de Jesus, geradora do Filho de Deus, também missionária por excelência para a vida do mundo e para o exemplo da Igreja. Maria, que é de fato aquela que dentro do contexto ou que dentro da realidade é mãe e protetora e que consegue também, intercedendo por nós, nos conduzir a uma realidade de salvação. Que Maria, mãe de Deus e nossa, possa nos livrar de todos os males, livrando de todos os males, possa nos dar a alegria do encontro sereno com o Pai. E nos encontrando com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo, ganhemos assim a nossa salvação, a salvação da vida para com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus vos atençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Paz e bem.